oi pessoal tudo beleza que o jp dragon estamos aqui para mais um incrível mais incrível mesmo gameplay de naruto storm 1 porque esse aqui pode ser o último gameplay da série de naruto storm 1 estamos aqui com a nossa querida roca vamos ver o que ela tem a dizer não entendi mas se você entendeu aí por favor escreva nos comentários o que ela falou só queria ver o que ela fala o porquê não falou um pouco esse aqui eu entendi mas ele acabou de falar eu espero que você deixe o like e inscreva no canal as notificações em porquês beleza com a minha honra partiu aqui para as missões vamos lá uma flor que a falar isso aqui não tem da ficar embora o som aceita ferro assim a gente assim é corrida é corrida o rapaz o lança que está ali dentro do pacote como eu falei no vídeo passando e agora começa a partir e chegando aqui mar o rapaz mas tá com o sasco partiu deixa eu pegar esse bagulhete aqui que ajuda vamos acho que perdeu fluxo não rapá eu peguei o bagulhete eu peguei o bagulhete peguei o bagulhete peguei agora peguei não tem nem o que falar junto com isso é bom né vamos lá chegou aqui chegou pega isso muito engraçado porque a principal é que a gente desculpa ele é pelas árvores e tipo como que tem tanto galho né velho sempre tem galho nossa moleque quase me lasquei o povo agora passei dele mas e agora eu vou passar o que a novel que é isso velho que é isso velho bugou mano bugou isso mas eu não vou conseguir a missão mano calma ai eu passei do Kimimaro ai ele me achatou no ultimo ai não velho mas você viu que bugou mano isso ai foi enganado eu passei do Kimimaro o jogo não sabia que o que é o maluco é muito rápido velho do céu você viu né mano eu sou tão bom no jogo que eu nunca tenho contra minha vitória eu passei do Kimimaro quem precisa do sasco a gente já vai direto no ultimaro impedir que eu só tire no ultimaro entendeu esse era o meu pensamento do inicio agora o jogo né não tem a mesma inteligência a gente fica aqui tranquilo então agora a gente sabe que eu vou pegar o sasco que a gente vai do sasco né mas olha lá a gente já tá chegando aqui no maluco sua verba vamos embora olha lá eita rapaz tô chegando em Kimimim Kimimim é o gato do BRC Kimimim é o gato do BRC Kimimim é o gato do BRC agora foi toma errou e assim acaba Naruto o Naruto olhando com Kimimim é o sasco ali dentro que morreu asfixiado mentira não acaba assim não eu tô zoando mas é muito engraçado porque se você não aperta a x não acontece nada porque o gato ficou se olhando e o sasco ali Naruto aqui Kimimim é 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 o sasco aqui Naruto e o Kondo Shikamaru alcançam né equipe Chico Shikamaru olha lá Naruto e Kimimim é o moleque é Naruto contra Kimimim é o filhão mano velho essa luta ai deu trabalho será que o Kimimim é o vai para a forma final dele mano Kimimim é o tem a forma final zona fi a forma lá depois chega uns reforços ai né mano o Naruto não deu conta não velho tardinho eu vou fazer o que né olha lá olha lá mano agora é mais justo né eu vou te dar um rapaz esse negócio aqui nossa mano nossa 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 rapaz que lão grande você vamos Naruto eu tô fazendo aqui semamba se ele não vai vai ai 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 oi ai rapaz ai 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 Nossa Agora eu não lastrei Pelo outro aqui vai ser difícil Vamos lá A gente está sentindo A gente está sentindo A gente está sentindo Tem que se concentrar pra caramba Mais dá Como isso mano Eu fiz primeiro Eu acho que eu passei primeiro A corrida ninja A corrida de chakra Caraca velho Está muito forte E a P lança Apelou um pra casa hein A gente tem que fazer um desenho nele Já pra acabar com uma dor Que coisa isso mano Patético Não faz ela só de uma venda em marcar o xixi não legal escapar é mas depois de expressão Não, velho. Tipo, ele já era. Olha lá, ele vai dar uma substituição. Não fez, só porque eu falei. Pelo antirão. Oxe, duas vezes seguidas? Como é que ele tem uma substituição? Eu não tenho tanto quanto ele, tá ligado? Não! Não! Só tomar. Só ficar namorado agora. Não! Beleza. Caracudo, difícil, mano. Difí-cião, velho. Di-fi-cião. Mas nós é zica do pântano e nós conseguimos, né? Somebody now get to work. O Naruto também sofreu, filho. E eu... Mano... Kimimara é outro nível, velho. O Kimimara é um cara que pode dizer que ele é zica, né? Um dos mais fortes do clássico, na minha opinião. Ele é bem forte, mano. Quem gosta do Kimimara, escreve aí nos comentários. Tudo bem. Vamos lá, filhão. Handsome Devils. Ó! Com presença formidável. Ó lá! Aí, mano! O Naruto tava perdendo já contra o Kimimara. Aí, né, cara. Obviamente, tem que enxergar alguém pra ajudar. Porque o Naruto ali, coitada, tava podre já, tava perdendo. E aí quem chega, galera? O Lee, mano! Mas, velho! Do bem da luta? Acho que não vai ter aí no jogo, mano. Não vai ter. Se tiver, ia ser muito bom, mano. O Lee vai. Luta contra o Kimimara e tal. Tá indo bem. Beleza. Só que aí, mano. Ele tava doente ainda, né, mano? Tava meio doente das pernas aí, dos braços. Então, eu tenho que tomar um remédio. E... Bom. Vamos ver se vai aparecer na luta ou não. Se não, apareceu... É, filhão. Vamo lá. É, filhão. Pô, mas a gente não tá com poder aumentado, né, véi? Não tem substituição, não, véi? Por outro lado, né? Ele tem infinita. Ele tem substituição infinita, mano. Ele não para de ser substituição. Toma. Ah, mano. Olha lá, véi. Ele se substitui, mano. Ah, mano. Olha lá, véi. Não é justo, velho. Ele se substitui muito, mano. Isso não é substituição, velho. Isso não é substituição, velho. Isso não é substituição normal, pelo menos. É muita substituição, velho. É suficiente para o seu almoço, velho. Olha lá. É mais substituição que fez, Pilantra. Toma aí do seu veneno Beleza, a gente se lascou aí Olha lá, mano, não Prova É uma substituição Beleza Caraca Basta me destruir Minha mara tá difícil, mano Não, eu também tenho Só ficar perdendo todos os botões de cima loucamente Uma hora eu só sei vestir Agora morreu Toma, filhão Comigo não tem essa não, velho Agora você morre ou você morre A única opção é você morrer Caramba, cara Mas filhão Não apareceu aqui, né Mas o Lee Ele tava meio doente ainda dos braços e das pernas Que o Gaara tinha feito nele Aí ele tava tomando um remédio Só que ele levou pra luta o remédio Pra lá onde eles estavam indo ajudar o Naruto Porém não levou um remédio Ele levou sem querer querendo Ele levou sem querer querendo Um, alguma bebida alcoólica lá Uma cachaça, uma cerveja Não sei o que ele levou E ele tomou, mano Virou lá a cachaçona E velho Pra nossa surpresa O Lee É um mestre Em arte Bêbada Entendeu, mano O Gaia até percebe lá na Vila da Folha Que ele levou o negócio errado E é muito engraçado Que ele dorme no meio da luta Nossa É muito épico, galera É muito legal, mano E de luta bêbada mesmo, mano Luta bebassa, entendeu E só que aí, mano O Kimi Mara é tão zica, velho Que o Lee Não consegue vencer dele, mano E aí quem chega, né Pra acabar com tudo, né O Gaara, né, velho É o Gaara Querido Gaara Chegou lá Com sua areia Muita, muita areia Nossa, velho Foi no Zed Eu acho que eu mais vi areia na vida Ih Já chegou lá com a areiona O Kimi Mara já se ferrando Foi uma coisa muito legal Ah, o Kimi Mara já tá na fase final dele Essa fase aí do Kimi Mara foi zica, hein, mano De lutar, velho Tornado 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 E Passado Tornado Uh, no Tornado Tornado O que é isso? Nossa senhora! O Gara não sofreu tanto assim não. Tantar, não sofreu. Esse é o primeiro combo completo que eu faço, viu? Não, não, não. Tô louco, que legal aqui. Toma o final, ele é guiado. Tantar. Que legal! Isso aqui é atrás, né? A gente vai. Uh, uma Katô! Não acredito! Só lascar ele. Ih, perdeu. É, filhão, o Gaara é top, véi. Mas eu não digo que o Gaara é top, eu não digo à toa, galera. Mas eu não digo à toa mesmo, mano. Eu não falo à toa, né, véi. E aí, o Gaara, com muito sacrifício, né, com muita dificuldade, consegue vencer o Kimimaru, véi. Ele teve que usar um jutsu, o maior jutsu dele de defesa, mano. Eu lembro, véi. E o Kimimaru fez uma serra, véi. Olha lá. A gente tem agora um... A gente tem até maricão, véi. Gaara! Ei! Uhul! Mas no final começa a aparecer tudo, né? E aqui já chegamos na penúltima missão, velho. Naruto finalmente alcançou o Sasuke. Capturou o Sasuke. Enfim. Já é Naruto contra Sasuke? E a última? Nossa, mano. Ah, mas não. Acho que eu sei, véi. Enfim, Naruto já alcançou o Sasuke, né, véi. E eu acho que é aqui que eles começam a lutar, mano. Eu acho que é aqui, véi. Sasuke! Ai, caramba. Muito bom, véi. E olha lá. Mano, vai ser no Valeu mesmo, véi. Caramba, que legal, véi. Naruto vs Sasuke. Muito bom, mano. Olha lá. Meu filminho, rapaz. Ah, não vai ser filme, não vai ser filme. Eu não vou deixar você ir, por favor, eu te maro. É, isso aí, isso aí. Sei não. Uma decisão de batalha. Essa batalha... O Miku está em estado de nada. Isso aí, né? Beleza. Nossa senhora! Uh, errei. Ele esperou, mano. Eu vou completar o Rasen. Obrigado, Sasuke. Oxe, que isso. Vou fazer um Rasen aqui em tu, mano. Não, mano. Eu quero finalizar essa batalha com Rasen também. Isso aí. Tá tudo, né? Não, mas eu já enrola. Não, mas eu já enrola. Mano! Olha lá, mano. Vou perder, viu? Vamos parar de gracinha, véi. Eu não tenho substição, mano. Como assim? Eu nem uso. Ah, mano. Agora ele tem substições infinitas. Olha lá, ele tá cheio de substição agora. É até impensível. Não tem mais o que fazer. Ele vai ficar sem o topo da batalha. Já parou de ficar. Boa. É agora. Agora o Rasen. Foi. Prometi e fiz. Finalizei com o Rasen. Só que isso aí, mano. Eu acho que... A Brazão Faz vai ser o fim da luta deles. Porque não acabou assim, não, mano. Não foi GG Easy com o Naruto, não, véi. Ah, ganhei GG Easy. Não. Ah, mas não foi. Oh, se não foi, véi. É, mas não foi que não foi. É que não foi. Não foi. Não foi. Os caras só foram pra chegar no Sasuke, mas não chegou um Naruto no Sasuke, velho. O grupo de cinco pessoas teve que chegar reforço. Velho. Pra ajudar, senão o pessoal ia morrer, tá ligado? Graças ao céu, ninguém morreu. Olha lá. É agora. Mas é agora, moleque. Vai ser a batalha, hein. Vai ser a batalha, véi. Só vamos, mano. E galera, pra quem que tá gostando dessa série, pra quem gostou dessa série aqui, que é o último episódio, né. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, cara. É importante, mano. Entendeu? Escreve aí nos comentários, cara. Se você já viu, quem você achou que deveria ter ganhado essa batalha, entendeu? Porque quem já sabe o último episódio sabe. Nossa, véi. Chegamos aqui, mano. Ah, vamos lá, véi. Ah, não queria chegar o último jogo. Vamos lá. Vai ter um filminho antes. Já falou ali movie. É, filhão. Narutoão. Lembrando que antes o Naruto saía à procura do Sasuke junto com o grupo do Shikamaru, o Naruto fez uma promessa pra Sakura. Eu prometo que eu vou trazer o Sasuke junto com o Kakaishão. O Kakaishão. O Kakaishão tava indo, mano. A procura do Naruto do Sasuke, véi. Tudo isso e o Kakaishão tava indo com o cachorrinho dele. O cachorro não. Olha lá. Os dois já estavam cansados O Sasuke já estava no Sharingan Nossa, quase Iago Para quem já assistiu minha série de Starme 4, ele deve estar falando Hoje ele está confundindo junto Não Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Não Não Pai Você Ele está Ela Olha que legal, velho! Ah, mas podia ser dublado, velho. Tinha que ser dublado, velho. Não podia, tinha. E a marca vai tomar conta do saco. Vambora! E aí, rapaz, narutão com a raposa do formato uma cauda versus o Sasuke. Lute no modo awakening. O inimigo está no rabo. Caraca, até aqui, mano. Meu Deus! Calma, filho. Vou fugir, não, velho. Na bexiga, rapaz! Eu estou tomando chicolé. Está comendo chicolé. Chicolé, vou jogar. Vamos ver o jutsu do narut. Vamos ver o narutão. Pai mundoots. Para communities啊! Vocês estão negatimados por trás dos caras! O jogador é... Jux do fogo, o que é isso, Saksa? Rod Hark, é? Razenga! Consegui! Caraca, olha esse Razenga, bro! Todo diferente... Mais um, analisa ele! Ah, não! Vamos analisar ele no Razenga não, velho, tadinho! Olha como é que é a shuriken do bagulho! Caraca, One Punch agora, mano, é a pressão do ar, velho! Tem que ter um troféu ali, mano! Só que... Vai ter mais um filme aí! Vai ter mais um movie! Ah, não teve não, rapaz! Eita, sacanagem da grossa! Não teve? Ah, teve sim! Eu só fico viajando! Observem! Observem comigo, mais ou menos! É isso! Peguem uma pipoca! Esse City Dory! E esse Razenga! Já fizeram muitas coisas diferentes! Tôs reais! Eita, cara! Não Tô, vcrr... Rapaz... A coisa ficou preta! Meio que literalmente É Vai lá E acabou Que o Sasuke Atordoou o Naruto Mas não finalizou Eu digo que ele não matou o Naruto Mas eu acho que é porque ele não tinha energias Assim, quando eu assisti o anime Eu pensei isso Do calor do momento Ele largou a faixa Da aldeia da folha dele No chão Perto do Naruto e vazou Vazado O Naruto chega e vai ajudar o Naruto É, o Sasuke né Se foi Ele foi com o Orochimaru Ah, tava esperando esse take Aparece, mano Ele andando Todo machucado Estripeado Do Atrás do Orochimaru Ele queria ficar Ele queria tudo isso pra ficar mais forte Pra matar O irmão dele O Tati O Shihra E Eu acho que é assim Que nós vamos encerrando Meus colegas Meus amigos Vamos ver Ah, que tem mais um arco Tá ligado Surpresa Tá erra Vamos ver Como é que ficou A vila Jiraya Olha, onde eu iniciei o vídeo Vamos ver Bem, o que é que é que é que é O que é que é que é e eu sou a minha irmã, e vou fazer um dos anos atrás de você. S... e você é realmente? Você vai me ensinar? Sim. E aí! Ok, eu vou ensinar e ensinar a sua vida. E aí eu vou ensinar a sua vida. E aí... Não esqueça de você. Não esqueça de você. Ele fez uma promessa para a Sakura. E aí O que é 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 o que é? Eu sei. É verdade. É verdade que você está fazendo isso. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Um? Eu sou um homem, mas eu vou fazer uma coisa muito boa. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Ele estava fazendo isso. Como você está sendo você uma pessoa, mesmo que você não conheça o que é o que é o que é o que é o que é. Parece que é o que é o que é o que é o que é. Não, eu não sou um cara, mas se você é um cara, se você não for mais nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado. Então... E aí, acaba o Naruto clássico e se inicia o Shippuden. Só que nesse meio tempo do clássico pro Shippuden passam-se 2 anos, e nesses 2 anos Nudo estava treinando com Jiraiya. Muito bom, né? Vamos pular aqui, dar uma puladinha, pra ver se mudou alguma coisa, pra ver o que nós desbloqueamos. E antes de terminar a série, vamos dar uma olhada no modo versus. Acho que vai ser legal, só pra ver os personagens que a gente desbloqueou durante a série. E aí, vamos ver. Muito bom, completamos. Completamos, sim. E aí, vamos ver. Brand new missions. True ending. Ninetale do Foxmod. Ah, legal, legal. Rimaru. Rock Lee. Mitigai. Beleza. Jirama. Não é coisa, hein? Oh my god! Bom dia, vamos ver, eu quero ir! E completamos todos. Muito bom, muito bom! Aí tem essas missões aqui, né? Que eu fiz pra obter pontos de experiência só mesmo. Era a minha única forma de formar a minha experiência. Era fazendo essas missões, aí eu fiz. Então vamos dar um save aqui, né. Um save, obviamente. Aquele save bonito. Saved. Que legal. E a gente volta pela tela de escolher o modo. E vamos dar uma olhada no modo versus, filhão. Free Battle, né, na verdade. Olha lá, mas dá pra colocar mais tudo. Certo, então a gente tem o Naruto. Uma roupa normal e uma roupa de dormir. A gente tem o Naruto com o modo uma cauda. Certo, a gente tem o Sasuke normal. O Sasuke com a túnica preta dele. E o Sasuke desse modo aí doidão com o seu nome. Perdão. Nós temos a Sakura. Temos ela aí. Temos o Rock Lee. E temos... Nossa, a gente tem o Naruto nesse modo. Show de bola, mano. Ah, isso que é legal, velho. Temos o Negizão. Temos a Tenten. O Shikamaru. Ah, nas duas roupas dele. Legal. Temos o Joji. Temos a Hino. Temos o Kiba. O Shino. A Hinata. O Gaara. O Gaara com a outra roupa dele após a luta do Naruto. Temos o Kankuro. O Kankuro assim também. Com a outra... Um estilo de pintura diferente do rosto. A Temari. Temari com outra roupa. E se a gente virar pra baixo. A gente tem o Kakashi Sensei. Temos o Gai Sensei. Gai Sensei! Temos o Hiruzen Sarutobi. Que é o terceiro Hokage. Temos o Jiraiya. Temos a Tsunade. Temos o Orochimaru. Temos o Kabuto. Temos o Kimimaru. Temos o Kimimaru. Temos o Kimimaru. Temos o Kimimaru. Temos o Itachi. Eterra, moleque! Kisami. Kakashi. Gai. Terceiro Hokage. Jiraiya. Tsunade. Beleza. Esse aqui a gente já viu. Agora olha aqui. Se a gente escolher aqui ó. A gente tem como personalizar mais ó. De... Suporte. Cadê ó. A gente tem uns aí ó. Aqui ó. A gente tem essa daqui ó. O clãzão lá do... Do... Do Orochimaru né. Que estavam levando o Sasuke. Qual que é o nome dela? Eu não sei o nome dela. Não aparece o nome. Esse aqui é o Jirobo. A gente tem o primeiro e o segundo Hokage também. O Sensei. Ah esse aqui... Nossa mano. A gente tem ela velho. Ela não é a... A... Secretária da Tsunade? Mas que coisa aí. Ah amigo do Itachi. Bro. É Kizami? Kizami né. E esses aí né. Esses personagens aí que nós temos. Muito bom. Só queria ver mesmo aqui como é que é. Então galera. Nós vamos terminar essa série por aqui. Foi uma série muito legal. Eu mesmo gostei de fazer ela. E... Agora a gente vai partir... Para o... Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 galera. Isso mesmo. Porque para quem não sabe. A gente vai voltar aqui para... Ela disse que... A gente vai salvar aqui. Viu? Salvo. E a gente tem aqui... O... Rapaz. Volta rapaz. E a gente vai ter aqui... Naruto Storm 2 e o 3. Para fazer série. Ainda. Beleza? Mas enfim galera. Pelo mundo que tenham gostado desse vídeo aqui. Avaliem. Curto. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E não esqueçam de dar aquele seu mega like. Porque é mais do que extremamente importante para mim. Valeu? Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa série de coração. Muito obrigado. Viu? E... Valeu! Obrigado! Viu?